Marielle! Marielle! Nós não podemos mais permitir essas imposições Não podemos mais permitir esse fascismo Não podemos mais permitir que a violência continue levando mais alguma de nós Não podemos mais deixar que nossas companheiras de luta tombem dessa forma Estamos aqui para mostrar que estamos juntas nessa luta O Movimento Nacional de Catadores se faz presente Hoje aqui no Fórum Social Mundial, na Assembleia Mundial das Mulheres Vemos aqui hoje abaixar o feminicídio, o genocídio, o racismo Todo tipo de mazela que sofremos nesse país e no mundo Para mim é muito gratificante estar tendo a oportunidade de participar dessa Assembleia Porque consigo ter forças, adquirir forças aqui para lutar na nossa base Lutar no nosso movimento, na nossa classe E aí está conseguindo fortalecer esse movimento universal Que é o direito de viver da mulher trabalhadora, da mulher enquanto ser humano Estamos hoje em uma Assembleia de Mulheres Na verdade é muito triste com a situação que houve com a nossa vereadora Representante de mulher negra também que sofreu aquele atentado de morte E clamamos com a justiça, porque no dia 14 foi Marielle, né? E daqui a alguns dias pode ser qualquer uma de nós Então assim, nossa luta é muito grande, né? E eu só encontro catadora, a gente tem outras lutas, né? Com o movimento de população de rua, com o pessoal da população que é doente e mental Enfim, são as lutas que na Assembleia a gente precisa discutir, né? Precisa ser resolvido essas questões Então, eu quero dizer, nós estamos sofrendo um golpe Brasileiras, brasileiras, levantem a mão e digam fora Temer Fora ACM Fora ACM Fora ACM Fora Dória Fora Dória Como poderei viver Como poderei viver Com golpistas, sem justiça e sem democracia Como poderei viver Catadores e mobilização Unidos iremos resistir Com trabalho e organização A nova sociedade construir Fora ACM Música